Fala galera, aqui Ken. Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada nesse vídeo, eu vou comentar mais assuntos e novidades bem interessantes a respeito da nova atualização, né, que chegou hoje no jogo aí da versão 16.30. E pra começar, já quero falar de um bug muito crítico aí no Nintendo Switch. A galera, né, tá bem preocupada, né, quem joga nessa plataforma, por conta de um bug que simplesmente não tá deixando o pessoal jogar. Mas a Epic Games já está ciente disso. Olhem só o que eles colocaram aqui no Twitter. Estamos investigando o problema de login no Nintendo Switch, no qual o jogador fica, pode ficar, né, preso na mensagem de erro. Você não tem permissão para jogar Fortnite. Atualizaremos vocês assim que o problema for resolvido. Então, se você joga nessa plataforma e você não tá conseguindo jogar por conta desse bug no momento aqui da gravação, ele ainda, infelizmente, não foi corrigido. Mas como se trata de um bug crítico, eu tenho quase certeza que muito em breve ele vai ser solucionado. Então, assim, né, que o problema for 100% corrigido pela Epic Games. Eu vou atualizar vocês aqui no canal também. E um vazamento muito interessante que eu quero comentar é sobre três skins que podem estar recebendo versões de cartoon muito em breve. E no caso, três skins que a comunidade já conhece muito bem. O Miausculo, o Peixoto e também o Bananão. Porque olhem só, logo após a atualização de hoje, o leaker Lucas Yoshina comentou que foi encontrado nos arquivos uma versão de cartoon do Miausculo que está sendo desenvolvida pela Epic Games. A imagem dessa skin não foi vazada. Como está sendo desenvolvida, possivelmente, vai ser lançada daqui a algum tempo ainda. Só que olhem só, manos. Não sei se todo mundo sabe, mas tem um spray, né, que foi lançado nessa temporada, esse spray aí da tela, que já mostra uma versão de cartoon do Miausculo. E não somente do Miausculo, como também mostra uma versão de cartoon do Peixoto e aí do Bananão. E olhem só que interessante. Há um tempo atrás, né, logo depois do lançamento dessa temporada, o usuário do Twitter, chamado THLArt, ele criou essa concept aqui, né, colocando, então, aí já no formato, né, 2D aí, 3D as skins que apareceram no spray. Já no formato de cartoon, né, o Peixoto, o Miausculo e o Bananão. Ou seja, possivelmente, de fato, a Epic Games vai lançar essas três versões no futuro dessa temporada, já que o spray, né, foi lançado nessa temporada 6. Então, fique ligado. E eu acho que isso, possivelmente, vai acontecer, levando em conta, né, que são três skins que são muito conhecidas pela comunidade. O pessoal gosta muito, né, todo mundo sabe que a Epic Games já lançou diversas versões aí do Bananão, do Peixoto, do Miausculo também, né, já foi feito em algumas versões diferentes. Então, se esse pacote, né, for lançado, tenho certeza que a galera também vai adorar demais. Na minha opinião, a skin mais legal na versão de cartoon foi o Miausculo. O Peixoto eu não achei tão legal porque não mudou muito, tá ligado? O Bananão também achei bem engraçado, mas o Miausculo, né, o gatinho no formato de cartoon, eu achei bem legal, sinceramente. Mas, por enquanto, né, claro, nada 100% confirmado. De acordo com vazamentos, somente a versão de cartoon do Miausculo mesmo está sendo desenvolvida. Pode ser que a Epic Games vai lançar, né, somente o Miausculo. Pode ser que não vai lançar o Peixoto e o Bananão, né, como mostra aí nesse spray da tela. Mas, qualquer forma, né, com certeza uma parada bem interessante, já que são skins, né, muito adoradas aí pela comunidade. Então, se no futuro, né, de fato, foram vazadas skins nos arquivos, tiver mais informações a respeito do assunto, eu vou atualizar vocês aqui. Mesmo assim, já deixe embaixo nos comentários se você gostaria ou não de receber a versão de cartoon das três skins que eu acabei de falar. E, rapaziada, hoje foi liberada a última parte, né, das tarefas do Pináculo, que você já pode estar desbloqueando na sua conta o novo estilo do Haas. Se você tiver alguma dificuldade em fazer as missões liberadas hoje, dá uma conferida no vídeo que eu postei mais cedo, tenho certeza que vai te ajudar bastante. E, tipo assim, né, o novo Haas, né, esse estilo de runa, pode ser encontrado no Pináculo, no centro do mapa, e ele é um chefão, né, que quer te matar e tudo mais, e ele te ataca. E ele é um chefão, mano, muito apelão. A galera já tá reclamando que tá muito difícil o desafio da gente eliminar ele, porque ele é muito forte. E, de fato, né, o Haas não é nada fácil de você eliminar. E, tipo assim, quando você elimina ele, você pode ainda conseguir o arco mítico dele, que é esse arco explosivo, que, olhem só as estatísticas, utiliza, né, munição de flecha, obviamente, tempo de recarga 0.9 segundos, tamanho do pente 1 e dano 98. Então, se você elimina, né, pelo menos você consegue esse item mítico na sua partida. E falando agora sobre arco, também foi liberado, né, hoje o novo arco, aí, instável, que você pode comprar, né, por 500 barras de ouro com a Ravena. Essa personagem se encontra exatamente nesse local que eu estou mostrando aí no mapa, mais ou menos perto ali do Literal Límpico. E, tipo assim, mano, esse arco instável, eu, sinceramente, gostei muito do item. Achei um item muito genial, como dá pra ver na gameplay de fundo. É como se fosse todos os arcos num item só, tá ligado? Ele fica mudando o tipo do arco aleatoriamente. Então, tipo assim, ele tá de arco explosivo, você dá um tiro, ele pode virar, né, arco de fedor, arco mecânico, qualquer tipo de arco. Quando você dá um tiro, ele muda o tipo de arco novamente. Ou seja, eu gostei muito do item, achei muito legal essa ideia. Então, tá aí, né, um novo arco exótico, né, o arco instável pra você poder comprar e experimentar nessa partida. Lembrando, mais uma vez, você pode, né, comprar com a Ravena, que fica no canto esquerdo do mapa. Na semana passada, né, já foi liberado o arco exótico lá com a Lara Croft, né, o arco desempuxadora. Vão ver, né, se daqui a algumas semanas ou na próxima semana já, um novo tipo de arco ainda vai ser liberado pra gente poder comprar aí também. E, manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar é o novo estilo da skin da Manic. Quem tem essa skin em comum na conta, né, pode ficar muito feliz que hoje ela recebeu essas duas novas versões. Olhem só, a versão Punk e também a versão sem máscara. Manos, na minha opinião, ficou bem diferente o estilo da skin. Eu gostei bastante. E pra ter colocado esse estilo numa skin comum, né, realmente, é porque a galera deve gostar bastante da skin da Manic. Eu sei que muita gente tem essa skin na conta. Então, se você tem, né, é só você logar aí na sua conta agora depois da atualização que você já vai liberar esses dois estilos aí para essa skin. E, rapaziada, aproveitando aqui o assunto de itens. A Epic Games colocou ontem uma matéria lá no site deles falando sobre o novo pacote que vai ser lançado junto com o gesto da série Icones. Olhem só o que está escrito aqui. Prepare-se para a estreia do gesto da Ancinha Greedy que chega no dia 28 de abril à loja de itens, ou seja, amanhã à noite. Não conhece os passos dessa dança criada por Alan Davis? Confira no vídeo abaixo. Então, tá aí no vídeo dessa dancinha da série Icones que vai ser lançada amanhã à noite e além dela ser vendida na loja separadamente, ela vai fazer parte do Pocahão do Vestiar. Olhem só, além do novo gesto, Justin Jefferson vai se tornar o primeiro jogador da NFL a ter seu próprio pacotão vestiário. Esse pacote vai conter o traje Homem-Alvo, a mochila Me Acerta, gestos Adansia Greedy que eu acabei de mostrar e também o gesto Marca Registrada, a picareta Ouro Envelhecido e o envelopamento favorito do Fliperama. Então, se você curtiu esse pacotão, né, com esses itens aí do game, possivelmente vai ser lançado amanhã à noite também, né, junto com o gesto que eu acabei de falar. E lembrando, né, como todo pacote de Vestiaro, você vai, né, poder comprar os itens com aquele desconto maroto em V-Bucks. Então, parabéns, né, o Justin Jefferson, uma outra, né, pessoa aí bem conhecida homenageada para Epic Games, né, com sua escolha de itens, seu pacotão, no caso, sendo lançado aí na loja do jogo. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. Se você já testou o arco instável, se você gostou da ideia do item, né, de ter vários tipos de arcos num item só. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí porque me ajuda muito e também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais vazamentos e novidades da atualização de hoje, né, da versão 16.30 e também para todo mundo ficar ciente, né, que possivelmente no futuro vai ser lançado, né, versões de cartoon do Peixoto, do Banana e também do Miausco. Por enquanto, nada 100% confirmado, mesmo assim, obviamente, um vazamento muito interessante, já que são skins bem adoradas aí pela comunidade do Fortnite. Então é isso, manos. Aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti